Agora, Taz, por que os bilionários brasileiros não fazem tantas doações como os bilionários americanos, por exemplo? Tem a ver, pode ter a ver com a corrupção citada pelo Pondé? Olha, tem que perguntar para eles, né? Eu, infelizmente, não estou nesse meu lugar de fala, de bilionário, para te responder. Mas, infelizmente, é um fato, é um fato. No Brasil não tem essa tradição. Eu tive a sorte de estudar em uma universidade nos Estados Unidos. Os prédios da universidade, a biblioteca maravilhosa da NYU de cinema, chama Bobst. É o nome do cara que doou a grana para aquela biblioteca. E nem é tanto dinheiro bilionários. É um dinheiro que faz você ficar lá, deixar o seu legado. No Brasil ainda é muito tímido isso. Na pandemia se falou muito, né, que foram doados bilhões e tal. Mas, na hora que você olha o lucro, você vê que é muito pouco que se doa ainda no Brasil. Sobre o Elon Musk, uma coisa rápida. O Musk foi lá e fez uma ação de negócios, né? Ele está abrindo uma empresa. Aí vem alguém e fala assim, por que você não resolve este problema? Não é assim, né? Não é simples assim. Sim, o Pondé até mostrou como... O Bill Gates é um cara que depois que ele virou o homem mais rico do mundo, vocês se lembram? Ele percebeu que, nossa, eu queria doar um pouco... Aí ele percebeu que ele não conseguiria doar o dinheiro. Por quê? Não tem como. Muita gente na África, o Live Aid, eu me lembro aquela explosão de doação, né? De dinheiro para a África, os riqueiros e tal, foi muito bonito aquilo lá. Mas muita gente que ia receber o dinheiro, não só não recebeu, como falou o seguinte, olha, se vocês forem mandar dinheiro para cá dessa maneira atabalhoada, é melhor não mandar. Porque a gente acaba sendo assassinado. O dinheiro chegando vira uma disputa, vira uma briga, vira uma corrupção. Então, até para doar, nós temos que aprender, né? Doação é uma coisa que precisa começar a acontecer no Brasil de uma maneira mais séria, mas temos que aprender como doar.